Seu Arte Decore está de volta e agora você de casa que precisava de inspiração para decorar chegou a hora. O quadro Arquitetura Mundo Afora de hoje te leva para conhecer projetos residenciais nos Estados Unidos da América. Um ponto em comum entre eles é a utilização da cor branca como base dos projetos. Acompanhe e inspire-se. Em Manhattan, Nova York, você encontra um luxuoso prédio com unidades integradas e exclusivas. Este apartamento repleto de obras de arte e uma visão de 360 graus da cidade que não para, bem no centro, revela estímulos que traduzem tranquilidade, leveza e amplitude. Essas são algumas das sensações que o branco pode estimular em quem se depara com ele, seja em peças decorativas ou em ambientes. E elementos como madeira trazem aconchego e o mobiliário deve seguir a base escolhida, com muito estilo e elegância. Os espaços deste projeto residencial, por exemplo, se abrem para a paisagem de Nova York. Muitos prédios, cores, o céu azul. A decoração foi totalmente pensada no destaque que essa vista tem em todas as extremidades do apartamento. Por isso, o branco e os tons mais claros em revestimentos e pedras funcionam tanto. O vidro é outro elemento crucial na arquitetura que levou transparência e uma excelente combinação com o branco que pode ser usado sem medo para ampliar visualmente áreas pequenas ou então fazer com que outras cores se destaquem também, assumindo aquele papel coadjuvante. A gente continua em Manhattan, mas agora na zona leste. O branco é ainda o nosso foco e ganha o verde. A natureza está presente em vários pontos do apartamento, além de uma hortinha privativa e todo o charme que este cantinho merece e leva para o morador. Observe que por mais que o estilo de decoração e paisagismo mude na área externa com a utilização de revestimentos cimentícios e tijolinhos, o estofado claro compõe perfeitamente e conversa com o interior. Vale a gente destacar que o estilo de quem usa o espaço influencia bastante no resultado final, pois o mesmo ambiente branco pode passar de romântico a contemporâneo, isso dependendo dos móveis e acessórios, entre outros elementos que podem fazer parte da ambientação. E você, pronto para decorar surpreendendo com o branco?